A CIDADE NO BRASIL O que foi isso? Algo tem que se mexer. Qualquer coisa. Não vai funcionar sem um diagrama. Tudo trancado. Sem diagrama, não vai. Mas que porra! Ele tá vivo! Diagrama. Precisa de um diagrama. Infelizmente ele morreu. Estamos cercados de corpos. Por que você está congelando que nem todo o resto aqui? Não adianta. Assim não vai. Não sem um diagrama. Os mortos têm uma memória residual de neuropolímero e... Puta que pariu! Um cadáver falante. Não vai funcionar sem um diagrama. Tudo trancado. Sem diagrama, não vai. Mas que porra! Ele tá vivo! Diagrama. Precisa de um diagrama. Infelizmente... Puta que pariu! Um cadáver falante. Salvando dados. Autorização. Major Netiaev. Codinome P3. Acesso concedido. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que túnel lascado vai ser uma viagem turbulenta. Tchau. 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 E aí Tchau. Quem é o cara? Que ironia, camarada. Cuidei tão bem dessas máquinas maravilhosas... poderosas e brilhantemente projetadas. E agora, a ironia. Do que está falando? Dos buraves, nosso melhor produto. Que pena. Sabia que não podíamos vendê-los no exterior, camarada? O que está falando? Por que é proibido exportá-los? São máquinas de construção urbana de vanguarda. Por isso, aponte-os para o chão. E dentro de um mês terão um sistema de metro completo. Ou qualquer tipo de túnel. Iriam ser usados na lua. Então eles são ultra secretos e a armadura deles é mais dura que a de um tanque. Placa CPTA sem marca. Ciência de ponta. O que tem de tão irônico nisso? É ridículo. Sério. Eu era roboticista aqui. Desculpa. Estou com pressa. Que ironia, camarada. Cuidei tão bem dessas máquinas... Do que está falando? Dos buraves, nosso melhor produto. Trabalhou nos buraves? Desde o primeiro dia, construí quase tudo o que tem aqui. Não havia mar artificial, nem campos, nem florestas, nem nada aqui. Sem falar dos teleféricos. Apenas cordilheiras. Agora quase ninguém para e pensa em como esse lugar era. Tudo graças aos meus buraves. Movemos montanhas, construímos toda a infraestrutura. Estão destruindo o que eles mesmo construíram. Não fazem ideia. A mente de uma máquina é como a de uma criança pequena. Precisa de amor e cuidado. Cara, como eu amo rastejar por túneis escuros. Foi uma experiência do caralho. Sob circunstâncias normais, a rede de teleféricos conecta todos os setores subterrâneos da instalação 3826. Deve ser mais fácil da próxima vez. Valeu, amigão. Mas acho que vou andar. Na superfície. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muito medo deles. Tchau. 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 Medo de quê? Das latas? Não! Os robôs já mataram sem demora. Mas eles... Desculpa, mas eu realmente não quero ouvir isso agora. Desculpa, mas eu não quero ouvir isso agora. Desculpa, mas eu não quero ouvir isso agora. Então se acha mais inteligente do que seu chefe? Eu tenho que ficar carregando esse negócio desse jeito? A vela é um equipamento complexo e instável. Então não pode ser guardado na sua mochila junto com os outros itens. A probabilidade de desestruturação mútua é alta. Tipo uma explosão? Não necessariamente, mas a vela seria desativada. Então vou ter que carregar desse jeito mesmo. A vela é bem resistente. Você pode derrubar e até mesmo jogar longe que nada vai acontecer com ela. Não, eu não disse isso, doutor. Nunca falei que era mais inteligente que eles. Você disse... Eu falei que se eu tivesse as mesmas oportunidades e recursos... Teria realizado tanto quanto eles. Talvez até mais. Sente inveja de Setenov, Lebedev e Filimonenko? Inveja não é bem a palavra. Inveja quando você quer o que outra pessoa tem. Eu não quero o que é de ninguém. Eu quero estar lá, do lado. Quero ser igual ao próximo. E não tô falando da autoridade discricionária deles. Quero que a gente seja genuinamente igual. Mas já chega. Conversamos sobre isso mil vezes e você ainda não acredita em mim. Isso é uma perda de tempo. Guarda, já acabamos aqui. Essas empilhadeiras estão doidas. Isso é coisa do Petrov? Cuidado. Essas empilhadeiras são muito resistentes. Você não vai conseguir danificá-las com um machado. Terapia de choque normalmente funciona direitinho em doidos. Metálicos ou não. Terapia de choque normalmente funciona direitinho em doidos. Terapia de choque normalmente funciona direitinho em doidos. Terapia de choque normalmente funciona direitinho em doidos. E a- Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece a voz do Petrov. Espero que o cérebro daquele otário não tenha se espalhado pelo chão. Precisamos dele vivo. Ande, Major. O que você acha que eu estou fazendo, porra? Então, o que vai ser, Major? Armas ou... O que você acha que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.